E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer agora pra vocês uma gravação do colorido que eu tô fazendo, Twilight Garden, vou tá acelerando ele, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz este desenho, aqui ele já tá prontinho, espero que vocês gostem, deixe o seu like, deixe o seu joinha, tá? E vou tá colocando pra vocês, já já, o vídeo acelerado aí, e curtam, é pra curtir mesmo, tá bom? E é isso aí, vamos nessa então, vamos lá, bora pro vídeo. E aí, pessoal, estão gostando? Eu não coloquei música, eu reclamo, e eu percebi que realmente a maioria das pessoas não curte muito musiquinha de fundo, atrapalha a concentração, principalmente quando você quer observar o que tá sendo feito. Fora que tem direitos autorais que você corre um risco danado. Então, vou colocar a minha voz, só não vou cantar pra vocês. Mas, essa é a forma que eu coloro, muita gente se identifica, gosto de lápis de cores macios e intensos, não é à toa que eu gosto da série Ictense, da Derent. Estou apaixonada por esses lápis da atriz, tenho feito esse colorido, fiz todo com os lápis da atriz, e o resultado, tá? Fiquei realmente apaixonada e encantada. Então, estou mostrando pra vocês aí o meu trabalho. Essas folhinhas aí foram feitas em degradê, que eu aprendi a fazer esse tipo, eu aprendi duas formas de fazer degradê, e essa foi uma forma que eu aprendi com a Dida. Muito obrigada, até, não consigo deixar de fazer outra forma, aí só os lápis eu mostrei, que é o verde maçã, verde esmeralda e o verde claro. Mas, se você tiver outros verdes também, que sejam um claro, um médio e um escuro, dá pra fazer também, é só um verde claro e um escuro, dá pra fazer também, tá? Não precisa ser da marca 3, pode ser Faber, Stadler, Giotto, Giotto é muito bom também. Quando os meus lápis da Giotto chegaram, eu vou mostrar pra vocês. E... Dá pra você fazer muita coisa. Isso eu tô trabalhando somente com os lápis da atriz. Como eu disse, eu adoro os lápis da atriz, são macios. Foi a melhor que eu já fiz, adquiri uma caixinha de 60 cores por R$54,00 na Amazon Promoção. E já tô apaixonada com a de 72, porque já tô pensando quando meus atriz acabarem. Olhem só. Muito bom. Eles saturam um pouquinho, eles não aguentam muitas camadas não. Mas, mesmo assim, não aguentando muitas camadas, ainda é muito satisfatório. Muito satisfatório mesmo. Eu fiquei, assim, super feliz com o resultado. Esse vídeo, gente, esse pedacinho vai dar uma brecada, mas não se preocupem não que vai continuar aí o restante. Olha, eu uso no blender. Como eu já disse, eu uso o blender até pra peidar. Uso o blender sem dó. O blender é uma coisa que eu aprendi a usar e não vivo sem mais. E aquele é o blender da Prisma Color, tá? Ele foi feito pra dar melhor resultado com os lápis da Prisma Color. Só que é um lápis muito bom. Eu tô sem o meu pedacinho da carandache. Ganhei um pedacinho da carandache. Dri, obrigada. Foi o melhor blender da minha vida. E ela tinha um blender, tadinha. Partiu ele em dois. Ficou com um pedacinho e me deu um pedacinho. Muito obrigada mesmo, viu? Essas coisas aí vão encantando a gente. Eu tava sem ele. Tô com o Prisma Color. Que é dedé. Vamos continuar aqui. O restinho é na gravação. Vamos lá. Pessoal, que chato, né? Acabou a bateria. Eu ainda tô descobrindo ainda. Eu não fazia vídeos tão, tão, tão longos assim. Tão longo, né? Não fazia vídeo tão longo. E eu ainda tô descobrindo qual é a potência do meu celular. Não é muitas coisas. Não é muita coisa, mas... Eu voltei aqui pra poder finalizar essa última florzinha com vocês. E mostrar como que ficou o desenho. Provavelmente vocês vão ver, tá? Mais pra frente eu vou fazer um fundo nesse desenho. Mas eu prometo pra vocês que eu vou filmar direitinho. Fazendo o meu fundo. Nunca fiz fundo nesse livro. Esperando só meu material chegar. E aí eu vou fazer um fundo. E vou tá mostrando pra vocês. Então, essa foi a última florzinha. Vocês já devem ter visto todo o vídeo, né? Graças a Deus a tecnologia tá aí. Então, eu juntei os vídeos. E eu vou tá mostrando pra vocês o desenho inteiro agora. Como ele ficou. Então, esse é o desenho. É Twilight Garden. É o primeiro colorido. Eu mostrei pra vocês como que eu fiz essas folhinhas, essas florzinhas. Tem um vídeo desse passarinho de cabeça pra baixo. O que é que eu gostaria de pedir pra vocês? Gostaram do vídeo? Deem o seu like, pessoal. Deixa um joinha. Ativa o sininho. Diga pra mim. Gostaram do desenho? Gostaram do colorido? Vamos tá fazendo aí. Vou fazer mais desenhos deste livro. Estou com muita vontade de ir até o final. Agradeço a todos vocês que viram o meu vídeo. E um beijo e forte abraço. Muito obrigada, pessoal. Deixar um tempinho, né? Porque às vezes a bonita aqui corta. Beleza. Isso aí. E aí E aí